Quais serão os ratings dos jogadores do EFC 24, rapaziada? Bora descobrir aqui, eu achei esse Twitter aqui, o Futscoreboard, que ele disse que os leakers, e quem são os leakers? Os jogadores que entram dentro da programação do jogo, pegam as informações e lê essas informações, então eles vazaram aí, teoricamente, o overall dos jogadores oficial, rapaziada. Então vamos começar aqui com o nosso top 30 já jogadores, como vocês podem ver aqui na tela, já temos alguns jogadores bem interessantes, já temos aqui mulheres no meio, como a Diane, uma atacante bem interessante aí do Lyon, grande carta, temos também a zagueirona Mapileon, mas temos também o Vinícius Júnior aí com 89 de over, um over muito alto, o Salah também com 89, aí temos Kimmich, Bruno Fernandes, Oblak, Ederson Griezmann, outros grandes jogadores também, então vale a pena comentar sobre eles, mas acho que o Vinícius Júnior e as mulheres são os mais interessantes aqui dessa imagem, rapaziada. Ó, aqui a gente já chega também no top 20, rapaziada, isso mesmo, ó. Como vocês podem ver, bastante jogadores com 89, e aqui a gente já tem uma, duas, três, quatro mulheres entre o top 20, então as mulheres vão fazer bastante parte aí do jogo, acho bem da hora, vai ter umas cartinhas bem legais, vai ter também uma dinâmica nova, por exemplo, essa cartinha aqui da nossa querida Gregor Hansen, com 89 de pace, 86 de chute, 88 de passe, 91 de drible e 35 de físico. Se essa cartinha aqui não é meta, nada mais é, rapaziada, grande carta. A gente também tem o nosso querido Neymar Júnior aí no Al Hilal, rapaziada, grande jogador. O Van Dijk aí com seus 89, Rubem Dias, apesar de ter uma cartinha boa também, ainda continua com um pace muito fraco, então pouco utilizável. A gente tem também a Alex Morgan aí, grande jogadora, com boas stats também. A gente tem aí já a Heger Bag, que é uma atacante que eu não acho que vai ser tão meta assim. A gente tem a Aitana Bomate, aí a jogadora revelação aí da Copa do Mundo, rapaziada. Sem contar também o nosso grande Casemiro, que sempre faz grandes temporadas. Grande carta do nosso querido Casemiro. E o Alisson, goleiro, né, como a gente sabe, goleiro é tudo igual. Ó, aqui a gente também tem o rating do time. Então o time do Real Madrid vai vir uma apelação que só, rapaziada, Pelo que a gente tá vendo aqui, é Cortuá muito bom, Vini Jr. muito bom, Valverde Cartinha é absurda, Gullet Gang total, rapaziada. Modric Overview, legal, Belligan vai ajudar muito também. Bom, Militão, Rudiger, Alaba, é um time que, pô, montar um time dele, só o time dele já é o Ultimate Team, vai ser muito bom. Mas jogar com o time do Real Madrid no modo carreira, ou aí no temporadas também, acho que vai ser o time mais apelão. Zaga boa, laterais bons também, acho que o Camavinga vai fazer a lateral também. Tem o Mendy, que é um bom lateral. Tem o Tio Ameni, que pode fazer o meu campo junto com o Modric, o Valverde, o Belligan, não sei, o meu campo loucura. Tem o Rodrigo também, ganhou um upgrade legal, e 35 de over pro Rodrigo merece, tá jogando bastante. Então é um time, pra você ficar de olho aí, um time que vai ter jogadores muito caros, então se você ver a bandeira do Real Madrid quando você abrir um pack, já comemora que vai vir bem forte. Aqui a gente também tem o time do Manchester United. O Casemiro é o jogador com maior over, a gente tem o Bruno Fernandes, tem uma cartinha interessante. A gente tem o Hedford, que é uma carta bem legal. O Varane aí, que teve um pequeno downgrade em termos de pacing, mas tá com uma carta boa aí, ganhou um upgrade. O Naná também, goleiro que chegou na final da Champions League e jogou bastante também essa temporada. Tem o Martínez, outro zagueirão também. O Sancho, que teve um upgrade sensacional. A cartinha dele tá bem fraca esse ano. Tem o Mount também aí, que tava no Chelsea, que acabou indo pro Manchester United. Bom, Martial, Bissac, Adalou... O time do Manchester United, pra ser sincero, tá bem fraquinho, rapaziada. E aqui na imagem do lado tem como ficaria ele. A não ser o Naná, o Hedford e o Varane. O de resto não me agradou muito não, pra ser sincero com vocês, rapaziada. Agora a gente tem também aqui o time da Roma, rapaziada. A Roma que foi forte no mercado, tá? A gente tá com o Lukaku de bala no ataque, sem os overrides, tá? Sem olhar, sem as stats certinhas, mas apenas com o overall. Um ataque interessante. A gente tem o Renato Sanches, que tava no PSG. Foi pra lá também, grande contratação. A Zaga tá legal também, com o nosso querido Smiley ali. Tem o Kuna Tech também, acho que saiu do Liverpool, porque foi pra Roma. Tá um time interessante, time da Roma. Pode ser que talvez um time italiano, pra começar, seja uma boa base? Não sei, rapaziada. Eu não sei. Tem que testar, né? Aqui a gente também agora tem o rating total dos jogadores do Manchester City, né? O último campeão na Champions League. Excelente time, né? Tem jogadores bons, mas que não são metas. Então a gente tem o próprio Rubem Dias e o Roderick, que não tem tanto pace assim. O próprio Bernardo Silva, que também é meio lento. Mas a gente tem um folder com uma carta bem melhor. O folder tá bem interessante. O próprio Stones também tá com uma carta absurda. O Kevin De Bruyne e o Haaland, eu não preciso nem comentar, rapaziada. Gênios da bola. Qualquer um dos dois continua jogando ainda. O Kevin De Bruyne vai ser o melhor passe do jogo. E o Haaland vai ser matador. Vai correr igual um burcuo maluco. Vai ser muito bom. A Kanji, Gui Bardiol, excelente zagueiro. Jogava antigamente no Red Bull, certo? Grande carta. Tem o Ake também, o Matheus Nunes. E o Doku, que chegou recentemente aí do Rennes. Sem contar o nosso querido Alcler, que é craque da bola. Sempre joga demais, rapaziada. Esse time aqui é outro pra você ficar de olho aí. Tirar alguém no Manchester City. Mesmo se for alguém que não seja tão meta no começo. Vale bastante coins. Então, muito interessante. Temos também o Arsenal, que foi vice-campeão da Premier League. O pessoal disse que pipocou, mas fez uma grande temporada, querendo ou não. O Odegaard aí, o jogador com maior over 87. Belo upgrade do Odegaard. Temos o Saka também, grande jogador. O Rice, partei. Então, o Saka joga muita bola. O Rice, muito bom. O Jesus, 84. O Martinelli, eu acho que foi um dos melhores upgrades. Mas umas cartinhas muito boas no começo. Então, fica de olho no Martinelli aí, caso você tire ele. Porque joga muita, muita bola, tá? Tem que respeitar o Martinelli. Tem o Timber também, grande contratação. Que veio da Holanda. Então, grande jogador. Hans Day, o bom goleiro também. O Sainibar, excelente zagueiro. O Sainibar, no começo, pra linkar. Vai ser show de bola. Vai ser tipo o Valadrinho dos outros Fripas. De resto, é tudo o resto, né, rapaziada? Aqui também tem alguns Heroes, né? Mas os Heroes já tinham sido mostrados como seriam as cartinhas dele. O Viagre, eu achei que ia ser pior. Veio o melhor. O Kompany, eu achei que veio o médio. Mas, ao longo do FIFA, acredito que terá promoções. Que o Kompany virá com cartinhas muito boas. A gente tem também aqui o rating do nosso querido, da Nápoles, rapaziada. Que foi campeã do campeonato italiano, com sobra. A gente tem o Kivara Estrela, que vai ter um upgrade absurdo. Já que ele era uma cartinha prata no outro FIFA. Agora ele vem com uma cartinha ouro. O de Lourenço, que vai ser um dos laterais mais blugados do jogo. A gente tem um X-Man, que é um excelente atacante também, pra usar. Acredito que, ó, aqui tá mostrando já que ele vai ser 4x4. Então, vai ser bem utilizável. O time da Napoli tá bem interessante, gostei. Eu tô achando que montar o time italiano no começo talvez seja uma boa saída. Porque vai ter jogadores não tão hypados, como jogadores da Premier League e da La Liga. Mas vai ter boas peças ali pra você ficar de olho e conseguir montar o time bem competitivo. E, rapaziada, pra gente finalizar aqui, vamos ver o nosso top 10 melhores jogadores do UFC 24. E temos aqui, ó, já passamos por algum deles, né, rapaziada? Temos aqui, então, o Courtois, que a gente já falou. O De Bruyne, que a gente já falou. O Haaland, que a gente já falou. Mas também temos aí a Putelas e a Sanker. Grandes jogadoras, muito boa a carta das duas. Temos o Messi também aí na Liga MLS. Apesar de ser uma cartinha que tem um over legal ainda, pra linkar o Messi vai ser basicamente impossível. Ninguém, ninguém joga na MLS. O Benzema, por exemplo, até dá pra linkar, porque agora a Arábia virou a Europa B. Mas o Messi, infelizmente, rapaziada, ou você monta um time pro argentino, ou você não joga com ele, certo? O Mbappé continua sendo um jogador, teoricamente, top 1 do jogo. Apesar de ter 4 jogadores com 91 de overall. Novamente aí não teremos um jogador tão acima dos outros. Mas o Mbappé ainda tem mais pacing, certo? Finalização dele continua sendo absurda. Um drible bom, um passe bom e um físico muito decente. Então pode ter certeza aí que o Mbappé vai continuar sendo a carta mais cara do jogo. Mas acredito que se o nosso querido Haaland tiver um upgrade aí na perna ruim, e até mesmo nas skills, virar um 4-4, 4-5 já é viajar demais, né? Mas até mesmo um 4-4, acredito que a cartinha dele também vai brigar pra ser uma das melhores do jogo, porque ele tem um type body específico muito bom pra velocidade e ele é matador, né? 93 de candidação, não são todos jogadores que tem, rapaziada. E bom, família, ficamos por aqui então. Mais novidades do nosso querido UFC 24 que trazemos pra você. Não esqueça de seguir a gente, de comentar aí embaixo o que você acha. E também não esqueça de ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra você. E deixa aquele likezinho pra ajudar muito a gente. Fechou, rapaziada? É nóis, Muna Aria. Tamo junto e fui! Tchau, tchau.